Essa 118, ela tinha uma história, não é que só era no papel e ninguém fazia nada, ninguém fazia e de dois anos para cá foi feito. A estrada das obras que nunca aconteciam ficou no passado. A obra está decolando, estão acontecendo obras em todos os 22 quilômetros dessa rodovia. Com a duplicação, pistas laterais, acessos e viadutos, são mais de 90 quilômetros de novas vias ao longo da RS-118, que se tornará uma importante ligação com outras regiões, além de desafogar o tráfego na área metropolitana. Para chegar no serviço, para voltar para casa. Depois de pronto vai render bem mais o serviço aí na estrada. O investimento é recorde. Desde a retomada das obras no ano passado, foram quase 60 milhões de reais. Até o final deste ano, serão 150 milhões. Eu perdi na base de 4 a 5 pneus por mês, na buraqueira da 118. Hoje, meus parabéns, estamos melhorando muito. A gente vai ter muito mais segurança, a viagem vai ser bem mais rápida. Todas as cidades terão acesso rápido, seguro e moderno à rodovia. Na RS-118, das obras que não param mais, o futuro já começou. Estão tudo otimistas, estão tudo pessoal, estão bem otimistas e estão acreditando. Agora estão acreditando que vai a RS-118.